Se vocês me permitem, eu começaria com um olhar histórico sobre a promoção comercial. Eu falava, inclusive, desses grandes nomes de Minas Gerais. Vai ser uma oportunidade, inclusive, que eu terei de fazer a devida reverência e homenagem a esses nomes. Ao mesmo tempo, eu acredito que é conveniente que se faça uma radiografia da Apex Brasil, ou seja, um panorama do que nós fazemos, do que nós somos hoje no presente, até como uma forma de fazer, utilizar aqui a FUNAG e a FIENG para fazer o nosso comercial, Roberto. Mostrar o que nós oferecemos para os nossos clientes. E, talvez, algumas reflexões sobre o futuro, porque é inegável que nós vivemos tempos bastante desafiadores. Mas, enfim, eu começando, então, com esse olhar histórico, e aí eu beneficiei muito da biblioteca digital da FUNAG. Eu não resisto nessas horas, eu sempre vou pesquisar nessas boas fontes, e ali a gente tem realmente uma... É muito interessante a gente perceber como coisas que hoje são feitas têm um longo histórico. E eu, quando eu li a minha... Eu comentava o meu currículo, o meu último posto, que foi um país pequeno, um país isolado na Nova Zelândia, mas é um país muito interessante, um país que, inclusive, como a gente gosta de dizer, punches above its weight. Quer dizer, é um país pequeno, isolado, mas que é extremamente bem-sucedido na sua marca país, no seu nation branding, é um grande ator do agronegócio. E eu tive esse privilégio de servir lá nos confins do mundo, naquela região, que é uma região muito interessante, do Pacífico Sul. E eu lembro que eu participei de um evento, um seminário, que era um seminário para celebrar os 75 anos da chancelaria neozelandesa, do Ministério de Assuntos Estrangeiros e Comércio. E eles valorizam muito esse passado da população original da Nova Zelândia, os maori. Eu achei interessantíssimo ali, que eles, ao iniciar esse seminário, essa reflexão sobre os 75 anos. E aí a gente vê como a Nova Zelândia é um país bastante jovem. A sua chancelaria só tem, o seu serviço diplomático, o seu serviço exterior tem apenas 75 anos. Mas eles usaram uma expressão em maori, que eu achei muito interessante, que é a ideia do Kia Hoki Fakurami, Kia Anga Fakurau, que é a ideia de que você, para construir o futuro, e esse é o ponto, você precisa olhar o passado. visitar o passado é uma forma de entender o seu presente e preparar o seu futuro. Então, o que eu vou falar agora vejam, sobretudo, como uma busca de elementos para a gente entender esse presente e, ao mesmo tempo, refletir, buscar elementos para o nosso futuro. Não é o passado pelo passado, mas as lições que nós podemos tirar. E eu começo com uma, talvez algo que eu mesmo fiquei surpreso, eu não tinha feito jamais esse tipo de pesquisa a respeito da origem, do papel da rede de postos do Itamaraty na promoção comercial. Quando o Roberto e eu entramos no Ministério, em 1994, isso era um dado, a existência da rede de setores de promoção comercial, o Secons, o Departamento de Promoção Comercial, mas a verdade é que esse é um histórico que se confunde com o histórico do Itamaraty e o histórico do Brasil. E aí, uma coisa que me surpreendeu ao ver uma referência na organização do Ministério e a várias publicações, muitas delas na Biblioteca Digital da FUNAG a respeito da história da organização do nosso, do Ministério das Relações Exteriores, um primeiro regulamento a respeito das funções dos consulados gerais, ou seja, isso em 1834. Então, a gente tem que saber que naquela época os consulados gerais eles normalmente ficavam em portos, ou seja, eles tinham um papel muito relevante em termos de comércio, mas eu achei muito interessante e eu compartilho aqui com vocês um trecho em que se fala, esse regulamento traz, portanto, essa missão dos consulados. E é de uma modernidade impressionante, embora com uma linguagem em português algo arcaico, mas eu me permito aqui ler um trecho. Então, esse decreto que é de 1834, que é esse no primeiro regulamento dos consulados do Brasil, diz que os consules enviarão no fim de cada semestre mapas circunstanciados em que declarem o número e nome das embarcações nacionais que entraram nos portos do seu consulado e dele sair. A lotação, equipagem de cada uma delas, a qualidade, a quantidade, valor dos diferentes gêneros e efeitos que importaram, exportaram, com a especificação dos navios que entraram e saíram em lastro. E um mapa igualmente circunstanciado dos navios estrangeiros que chegarão dos portos do Brasil ou partiram com esse destino. E, no fim de cada ano, um mapa que compreenda os de ambos os semestres, acompanhado de uma revista geral das operações e movimentos do comércio do país naquele ano confrontado com os dos anos anteriores. Ou seja, nesse caso, a gente está vendo aqui um esforço de estatísticas, de buscar estatísticas que claramente eram cotejadas com as estatísticas que estavam sendo feitas no próprio Brasil pelos portos, no Brasil pelas autoridades competentes. Mas aí, o que eu acho mais interessante é esse trecho que eu leio agora, compartilho com as senhoras e com os senhores, de que os cônsules terão essa obrigação de mandar com a frequência que eles permitirem as circunstâncias, os preços correntes dos efeitos dos produtos do Brasil, com as suas observações sobre os câmbios e a causa das respectivas oscilações, informarão que ramos da produção brasílica mais prosperam, os que formam a principal parte da sua exportação para cada consulado, em que competência, em que competição, estão com as produções da mesma espécie, mas de origens diferentes, e que artigos do nosso comércio, segundo a sua opinião, poderão facilmente estender-se e por que meios? Ajuntarão o resumo dos sucessos mais notáveis relativos ao comércio e navegação mercantes e, finalmente, todas e quaisquer notas que poderão servir para ilustrar o Ministério sobre o verdadeiro estado das relações comerciais do Brasil com a respectiva potência estrangeira e dar uma ideia aproximada do balanço do comércio. Ou seja, ele está percebendo aí claramente uma missão de inteligência comercial, ou seja, tentar realmente, isso ele está falando de 1830, essa missão para que esses cônsules buscassem, então, identificar essas oportunidades e, ao mesmo tempo, agirem como promotores, promotores comerciais, ou seja, conhecendo a realidade brasileira, tentar entender de que forma nós poderíamos aproveitar aí as oportunidades. Isso eu falo de um texto há quase 200 anos. E aí a sequência desse trabalho do Itamaraty com promoção comercial tem um capítulo, talvez, que é muito interessante e fascinante, até porque envolve o papel do patrono do Itamaraty, o barão do Rio Branco. E aí eu me refiro às exposições universais. Exposições universais que vou falar a respeito de Dubai, que vai começar agora a partir de 1º de outubro de 2021, mas é uma sequência histórica que começa em 1851. Aliás, Roberto, aqui é fundamental dizer que é um livro primoroso, uma obra magistral de um querido colega e amigo nosso, Flávio Goldman, sobre as exposições universais. Então, recomendo muito que quem puder baixe, faça o download dessa obra, porque ela é muito interessante por todas as dimensões de diplomacia pública, de nation branding, mas o fato é que no século XIX havia um componente mais direto, além de projeção de imagem, havia também uma oportunidade de, digamos, eram feiras com um componente comercial, por assim dizer. E quem aproveitou muito bem uma dessas exposições universais foi o próprio barão do Rio Branco em 1884, na Rússia, em São Petersburgo. Então, uma das exposições compõe essa longa lista, que vem de Londres de 1851, São Petersburgo, em 1884. O Barão do Rio Branco foi nomeado comissário-geral do Brasil para essa exposição e ele fez um trabalho muito árduo de promoção do café brasileiro. Hoje pode parecer até um pouco curioso que houvesse essa necessidade de promover o café, já naquela época era o grande produto da nossa pauta de exportações, mas na verdade que a Rússia não era o mercado dos melhores, não eram por hábitos culturais, acabavam usando mais chá, aliás, é uma realidade inclusive que a gente sabe que existe até hoje, de padrões de consumo que mudam e o Barão foi extremamente bem sucedido em abrir o mercado russo para o café brasileiro e isso foi parte dessa participação dele como comissário para a exposição de São Petersburgo. E depois eu vou comentar quando falar sobre Dubai um outro momento da participação do Barão do Rio Branco que é a exposição de 1889 em que ele faz um catálogo sobre o Brasil com imagens mas isso eu deixo para essa parte final quando eu tratar de imagem vai ser o final dessa minha apresentação inicial. O fato é que o Itamaraty seguiu com essa rede de postos sobretudo com os consulados como o grande local que era o responsável pela administração dessa rede em 1918 por exemplo um novo regulamento consular que é uma revisão daquele de 1934 ampliava bastante essas competências dos consulados dizendo inclusive da importância de criação e apoio a câmara de comércio manutenção de mostruários nas chancelarias tanto de produtos agrícolas quanto produtos industriais e uma coisa que me pareceu muito interessante a gente está falando de 1918 logo no final da primeira guerra da promoção de conferências sobre o potencial econômico e comercial do Brasil isso era algo constava desse regulamento dos consulados e houve a partir de 1930 sobretudo uma tentativa um pouco diferente de criação de escritórios que estavam mais vinculados na verdade ao Ministério da Indústria e Comércio que eram os escritórios de propaganda e expansão comercial tiveram um papel bastante relevante não cobriam todas as geografias do mundo eram os mercados prioritários eu mesmo tenho uma experiência curiosa desse histórico da atuação desses escritórios e também de atores aqui muito relevantes no Brasil como o Instituto Brasileiro do Café que é um caso bastante interessante relacionado ao Japão foi muito mérito do embaixador Corrêa do Lago que descobriu um caso que é interessantíssimo dessa nossa capacidade de fazer utilizar bem esses nossos ativos o café claramente sempre fomos muito competitivos mas abrir mercados e conquistar inclusive uma posição diferenciada em países que são mercados muito dinâmicos e era o caso do Japão justamente nesse período na década de 30 e o que é interessante então é que em 1934 se não me falha a memória o Brasil abriu no bairro de Ginza que é o centro comercial de Tóquio quem conhece o Japão conhece Tóquio sabe que até hoje existe essa 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 prevalência de Ginza como uma referência para a cidade houve um investimento na criação de um café Brasil em Ginza com algo extraordinário que é uma encomenda a um dos grandes pintores japoneses Fujita de murais a respeito do Brasil ele era um japonês que sempre buscou muito essa influência cultural da Europa fez uma missão pela Europa veio a América Latina conhecia o Brasil e ele faz então murais absolutamente extraordinários nesse café em Ginza que foi um grande espaço para degustação do produto brasileiro e dessa cultura nossa de café e foi algo memorável e algo que deixou inclusive marcas até um aspecto interessante em japonês existe uma expressão até hoje Ginbura que a ideia é de você ir ao centro para ver as novidades isso é algo que até hoje em Tóquio se utiliza como uma uma expressão das pessoas irem buscar irem ao centro comercial para ver o que há de novo e há essa informação não sei se ela é 100% correta ou não mas de que a origem viria justamente do café do Brasil que era um lugar tão prestigiado que as pessoas queriam ir então elas iam a Ginza ver o Bradiru da Iguim Burá ou seja é uma demonstração de como nós sabemos quando somos buscamos justamente essa abordagem de qualidade uma abordagem muito ambiciosa muito ousada promover os nossos produtos e mercados pode parecer até o café quase que uma obviedade mas naquele momento do Japão era algo extremamente relevante mas aí já partindo para um momento posterior da vida brasileira esses escritórios talvez eles tenham se concentrado muito justamente no grande produto da nossa pauta que era o café mas a economia brasileira foi se diversificando a nossa pauta exportadora se diversificava e houve uma decisão do governo no conjunto com o legislativo de buscar rever esse modelo então até uma algo que eu mesmo não tinha presente e compartilho aqui com os colegas uma lei de 1965 que muda esse extingue os escritórios de expansão e promoção propaganda propaganda e expansão comercial era o nome que eles tinham e centraliza no Ministério das Relações Exteriores e é uma lei que inclusive está até hoje em vigor a lei 4.669 que prevê que o Ministério das Relações Exteriores executará todas as tarefas de promoção comercial do Brasil no exterior e que os demais ministérios órgãos prestarão apoio colaboração ao Ministério das Relações Exteriores para os objetivos dessa lei bastante curioso ver essa movimentação então em 1965 e aí entra um mais um eu citava o nosso querido Carlos Abijaldi aí temos um novo mineiro um novo brasileiro e um diplomata com um papel decisivo que é o embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima no ano de 1971 que é o ano de criação da nossa FUNAG Roberto vemos aí esse teu belíssimo fundo com a referência aos 50 anos da FUNAG e 1971 marca também seja agora em 2021 nós lembramos os 50 anos da criação desse sistema de promoção comercial no Itamaraty muito pela obra pela liderança do embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima e o que é muito interessante é que ele procura basicamente criar uma 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 estrutura dentro do Ministério da Sede da Secretaria de Estado das Relações Exteriores da Sede do Ministério e nas embaixadas e consulados gerais com os setores de promoção comercial o Seconsa essa rede que passa a ser criada o departamento de promoção comercial o DPR e o Seconsa e ele é muito de uma forma muito hábil e ele utiliza um pouco um planejamento empresarial ou seja ele introduz no setor público essa essa abordagem quase que comercial ele diz inclusive eu tenho eu estava relendo aqui um livro com vários artigos e discursos do embaixador Flecha de Lima e ele comenta justamente isso que se a ideia era se aproximar do setor privado do setor exportador era fundamental que o Itamaraty se preparasse para operar quase que nas mesmas bases também com planejamento empresarial uma busca de resultados com planejamento estratégico então isso é feito com muita competência com muitos resultados ele tem um artigo em particular que ele desenvolve justamente essa essa obra ele ficou por um longo período como responsável como chefe diretor do departamento de promoção comercial e com resultados muito expressivos que acompanharam justamente essa diversificação da economia brasileira e com resultados Obrigado.